O Real Time Big Data divulgou, agora, agorinha, pesquisa, coloca na tela aí. Tarsísio, 57% dos votos válidos e Haddad, 43%, hein? Bem diferente daquele último levantamento, foi o PEC, né, que saiu ontem para São Paulo. Então, o Real Time Big Data trazendo essa diferença. No cenário de votos totais, Tarsísio tem 48%, Haddad 36%. Brancos e Nulos, 6%, não souberam responder 10%. Essa pesquisa, tá, deixa eu só trazer, ela foi contratada pela Record TV e foi divulgada hoje. E o Instituto ouviu 1.200 pessoas entre os dias 10 e 11 de outubro, margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. E aí, Thales, esse também está 50-50 no Thales Data? Não, não sei como São Paulo, o Tarsísio surpreendeu no primeiro turno, cresceu bastante, está à frente do Haddad, ao que parece, mas segundo o IPEC, o Haddad cresceu. Eu confio mais no IPEC do que no Real Time Big Data. Acho que o IPEC tem mais tempo, é o antigo Ibope, tem mais tempo aí que está na estrada, eu confio mais no resultado do IPEC. Então, acho que esse resultado aí do Big Data está meio fora da curva das outras pesquisas em geral. Está um pouco exagerado na avaliação que eu tenho. Agora, a eleição em São Paulo, ela não está decidida. Claramente não está decidida. Essa pesquisa aí dá quase como se tivesse decidido. Não está decidida, vai ser, se tiver crescendo o Haddad. O que se sente é que há uma melhora do Haddad, se tiver crescendo, vai ser também pau a pau. Mas está bem mais para o Tarsísio, está mais para o Tarsísio do que para o Haddad. Isso claramente. Então, vamos lá.